Você vai ver agora a luta de uma família de Fernandópolis que tenta conseguir doador de medula para um menino de 6 anos. Ele tem leucemia e faz quimioterapia no hospital de base em Rio Preto. Como está difícil encontrar alguém com material genético que combine com o da criança, o pai e a mãe recorrem às redes sociais. E cada vez mais pessoas conhecem essa história e uma nova esperança surge. Assim como outras crianças, João Pedro, de 6 anos, gosta de televisão, de videogame e, é claro, de computador. Ele não deixa o passatempo de lado nem quando está no hospital. Já são 10 dias internado para mais uma sessão de quimioterapia. A família descobriu que o garoto tem câncer de medula desde 2009. Mas no mês passado, os parentes receberam uma notícia preocupante da equipe médica. João Pedro precisa de um transplante. Já que as defesas do organismo dele não respondem bem à medicação. Segundo os médicos, a quimioterapia controla a doença. Pacientes como João Pedro precisam de um transplante de medula. E a maior dificuldade de quem está na fila de espera é encontrar um doador compatível. A primeira busca é feita entre os parentes e, no caso de João Pedro, não deu certo. A procura agora está sendo realizada no Redome, que é o registro de doadores de medula. A chance de encontrar uma pessoa nessa lista é de uma em 100 mil. A mãe e outros parentes resolveram contar a história de João Pedro nas redes sociais. Essa página funciona como um diário do menino. Tem fotos dele no hospital, registros de quando ele vai para casa. Foi assim que Luciana descobriu milhares de mães, pais, irmãos e tios que abraçaram o mesmo desafio na busca de um doador. As pessoas não tinham noção de como era se cadastrar para ser doador de medula. E isso facilitou o pessoal saber. E agora as pessoas estão procurando? Estão procurando. Depois da campanha na internet, cerca de 30 pessoas se cadastraram para ser doadoras de medula no hemocentro de Fernandópolis, cidade onde a família mora. Uma esperança para quem ainda tem um longo tratamento pela frente. O que o teu coração de mãe diz? Ai, que vai dar certo. Tem que dar certo. A gente tem que acreditar. Se Deus colocou isso para ele ficar curado, que vai dar certo. Se não me dá beijo, eu não dou alta. João Pedro está na terceira etapa da quimioterapia e se tornou o queridinho da equipe médica. A gente vê ele super bem, brincando, fazendo arte, mas ele precisa de um transplante de medula. Porque senão a leucemia volta novamente. Nós estamos conseguindo controlá-la com quimioterapia, mas isso vai ser uma coisa limitada. A partir de um momento eu vou precisar fazer um transplante, porque eu preciso trocar a medula dele por uma medula nova, que não produza a célula da leucemia. E ele manda um recadinho cheio de saudades. Para quem você quer mandar beijo? Para a índice e para as meninas. E para eles? Para eles. E para todo mundo lá? E para todo mundo lá. Gracinha. Está com saudade. As pessoas para quem o João Pedro mandou esse beijinho na reportagem são a irmã e as primas dele. Se você quer se cadastrar para se tornar um doador de medula, o Hemocentro de Fernandópolis fica ao lado do pronto-socorro da Santa Casa. E o telefone para outras informações, nós vamos colocar aí no vídeo, é 3442 5544. Vou repetir, 3442 5544. Já em Rio Preto, o Hemocentro fica na Avenida Jamil Férias, Kifuri, 80. E o telefone é o 3201 5151. Facinho, 3201 5151. É o lado bom da internet também, né, Dani? Ajudando todo mundo aí. Ajudando a salvar vidas, né, Patrícia e João. Agora meu coração até bateu mais forte quando eu vi o João ali dando o recadinho, né? A gente quer mãe e se emociona. A gente deseja força para a Luciana para que ela consiga encontrar esses doadores. Agora, imagina o que é querer salvar a vida de um filho e ter que depender da atitude dos outros. Fica difícil. Fica emocionada, né? Fica emocionada. A Daniela Goffieri, que é mãe, fica realmente emocionada. Todos nós nos convolvemos com essa história. Porque é uma dificuldade muito grande encontrar um doador. Nem todo mundo sabe o quanto é fácil doar medula. É uma picada só, não tem nada de mais. Peço desculpa ver o que me emocionei. Mas o importante é você procurar o Hemocentro aí da sua cidade, seja lá qual for. É preciso ter entre 18 e 54 anos. E, geralmente, é assim, quando você vai doar sangue, os responsáveis perguntam se você quer se cadastrar para ser o possível doador. É só dizer sim e fazer a sua doação. Então, a gente deseja força para a família e queremos que todos vocês aí que estão nos assistindo façam o cadastro no Hemocentro mais próximo. Justamente. Essa colaboração é muito importante. E, por último...